Nessa tecla, não podemos aceitar pacificamente que apenas os servidores civis e militares do Poder Executivo sofram com as restrições do regime de recuperação fiscal. Aumento da alíquota de contribuição, engessamento de promoções, ou seja, contribuição previdenciária de pensionistas, proibição de novos concursos públicos, uma série... Nós interrompemos neste momento a transmissão de mais uma audiência do Assembleia Fiscaliza no Plenarinho 4 da Assembleia, desta vez com o convocado, dentro desse papel fiscalizador do Legislativo, o comandante da Polícia Militar, Coronel Giovanni Gomes da Silva. A cobertura completa você confere logo mais no Assembleia Notícia às 7 e às 10 horas da noite. Agora nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira. Está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado professor Clayton. Vamos acompanhar. A qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa a excelentíssima senhora vereadora Marilda Portela, segunda secretária da Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando a presidente vereadora Nelly Aquino. E os excelentíssimos senhores vereadores Márcio Nobre, da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Samuel Pereira, da Câmara Municipal de Uberaba, pastor Álvaro Alen Sanches, presidente da Assembleia de Deus Missão aos Povos, Samuel Viana, representante do senador Carlos Viana e deputado professor Irineu. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, e após a entrega de placa, o pastor Álvaro Alen Sanches e a presidência. Após a apresentação musical, o presidente agradece a presença de todos, e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 18 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou para aprovada. Senhor presidente, antes da gente iniciar os trabalhos, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória da senhora Edi Alves Guimarães, que faleceu ontem no hospital devido à inalação de fumaça tóxica de queima de pneus. Senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ulisses Gomes. Presidente, em rápidas palavras, queria apenas que fosse registrado nesta casa meus sinceros cumprimentos, parabenizando toda a comunidade escolar do Estado de Minas Gerais, que ontem tiveram oportunidade em centenas de escolas, em centenas de municípios do nosso Estado, participar do processo de escolha de novos diretores. Então, quero aqui, neste momento, registrar os cumprimentos. Parabéns a todos os diretores que participaram desse processo, os que irão continuar, os que irão iniciar um novo trabalho a partir da primeira semana de julho, desejando muito sucesso. No momento em que a educação do nosso país, em Minas Gerais, tem opções de corte de recursos, a participação da comunidade, do professorado, de toda a comunidade escolar nesse processo de escolha, reforça a importância de mais investimento, reconhecimento e valorização da educação em nosso Estado. Então, a todos os diretores, pais, alunos, profissionais da área da educação, o nosso cumprimento, o nosso compromisso de continuar fazendo da luta pela educação pública de qualidade um avanço de transformação social para as nossas crianças, jovens e adolescentes. E, nesse sentido, Sr. Presidente, dando sequência aos trabalhos na Casa, vendo que os parlamentares estão todos distribuídos no nosso projeto da Assembleia Fiscaliza, eu queria pedir encerramento de plano. É regimental. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de manhã, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.